Você que tem medo de chuva Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Chuva, eu peço que caia devagar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel, muito menos dedo de açúcar Qual vai ser bom? Né, o externo é de tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar